Hey, bro! Eu sou a Maria, trazendo mais um dia aqui pro canal. E o vídeo de hoje tá com o Iguinho, gente. Oi, gente, eu sou o Iguinho. Oi, gente, ele é o Iguinho e ele tá fazendo assim. Nossa, eu tô um gordo, seu amor. Que hora que você acordou hoje? Agora, né? Dois vezes nem tomou banho pra ir pra escola. Eu já tô vendo, meu cabelo tá molhadinho. Nossa, você tem um monte de calça. Não, você vai ter que ir tomar banho, mano. Tem toalha aí, Maria. Ai, gente. E Iguinho não foi no primeiro dia de aula. Por que que você não foi? Soltei. Por quê? Porque ele é o amor de 104. Eu dormi também. Ele perdeu a hora. No primeiro dia. Perdi a hora. E outra coisa, ele não tem material pra ir pra escola. Eu ainda não peguei, porque na primeira semana de aula ninguém usa material direito. Você vai conquistar tudo na sala. E hoje? Você vai dar pra o quê? Ainda não comprei. Gente, o que vocês acham sobre isso? Eu acho que ele é meio... Henrique já comprou seu material escolar? Já. Sarah? Já. Henrique? Mas eu tenho o material. Mas olha, ele só não trouxe. Ele só trouxe a mochila crua. Ele nem tomou banho pra ir pra escola. Já colaram essas folhas que a gente usou pro vídeo que é o que ele vai escrever. Isso. Boa, 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 boa. O caderno, meu Deus. Seu caderno. Seu caderno, Igor. Só as folhas. Agora só falta um lápis e uma caneta. Não, eu tenho um lápis, peraí. Apresentando meu material escolar. Três folhas sulfite. Tominho, isso aqui é o suficiente pra você. E uma caneta Bic. Enfim, gente. Agora a gente vai subir, agora vai tomar um banho. Pra ficar mais apresentável, porque essa situação... Esse daí é seu material. Esse é o material, não está? É, rapaziada. Tem meu lápis. E aí, Turi? Olha o material do... Olha o material do... Ele não comprou o caderno, comprou o material pra minha escola. Tá suficiente isso aí. É que isso é igual. É o material do 3. Só que ele tem três folhas, eu tenho duas só. E sua mãe vai ver esse vídeo, você tá lascado. Eu tô mentindo, hein? Tem que ver agora pra eles trocar, porque ele já tá atrasado. É, e toma banho, né, Igor? Olha essa tiririca aqui no pescoço. Olha só. Cadê seu tênis, Igor? Você vai pra escola descalço, né? Tá aqui meu tênis. Você não tá pronto ainda? Demora, Igor. Enrolou pra acordar. Não. Não, ele estuda à tarde. Quem é? É só nessa primeira semana. Ah, desculpinha, desculpinha. Não, é só desculpa. Vou fazer minha reclassificação também. Quando que começa a escola? Quando que é o início da escola? Já começou, ele tá indo agora. Ele começou uns dois dias atrás. Você comprou os dois primeiros dias? Não, pode ter o primeiro. E tá enrolando pra chegar agora. Vai logo, Igor. Vamos, tá bem lindo. Vai, Igor. Tô com sono. Viu? Pronto. Voltou. Isso é o material, você deixou onde? Tá lá embaixo. Cadê sua mochila? Tá lá embaixo. A mochila tá lá embaixo? Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. A gente não tem mochila. Acho que eu tenho. Vai levar dentro essa folhinha de pão. Rafa de arroz. 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 Pronto. A folhinha da marca do pastel. Ah, eu vou me arrumar também. Tá. Vai lá, Maria, colocar sua calça. Você vai assim? Ah, Maria vai. Coloca o tênis aí. Vamos, Igor. É um sapo, Igor. Não dá tempo. Cadê sua mochila? Vocês não estudaram? Nossa. Olha a mochila do Igor. Olha a mochila do Igor pra escola. Minha mochila tá lá embaixo. Olha aí, futuro. A mochila do Igor. A mochila do Igor. Minha mochila tá lá embaixo o Igor. Que decadente. Minha mochila tá lá embaixo. Olha o estado do estojo do Igor, gente. Ele levou a caneta dentro do estúdio. Vai lá o que manda, você é muito lerdo, mano. Calma, a Maria ainda tá sendo... O que que isso daí tem a ver com a paçoca? Lógico que tem a ver. Que paçoca? É um ditado. O que isso daí tem a ver? O paçoca é só pra não ter mais grato. Mas fala aí, Igor, qual a sua expectativa pra essa semana junto com a Maria? Péssimo. Mas você não precisa falar se arrumando, não? Não. Ih, agora ele ficou sem história. O pessoal quer ouvir seu depoimento aqui. Não tenho nada. Esse ano novo é um ano onde chega de repetir de ano. Vai estar com a Maria. A Maria vai te ajudar. Fala um pouco aí. Você tem uma semana pra convencer a professora que vai na terra. Eu não sei se eu tô muito afim de pré-escola, entendeu? Ó, gente. Dois representantes. Se bem que a primeira semana de aula... Ninguém vai, né? É, ninguém vai. Todo mundo que eu conheço não vai. Eu vou. A minha primeira semana. Você foi ele. A minha primeira semana já começou com matéria. Você foi, Túlio, a primeira semana? Não. Hein? Ele falou assim, conhece várias gente que não vai. O que eles querem são os que repetiram também, né? Não, são os amigos do Iguinho. É, tipo assim, os amigos da frequência que nem ele. Mas a Maria também não vai. Levanta. Ai, amor. Agora, meu filho. Que enrolação. Maria, Maria. A mochila do... Nossa, que aconteceu aí. Eu fui dar um tapa no Iguinho daí sem querer. Não. Você perde do braço. Você perdeu a Maria. Segura de dia de aula com a boca inchada. Quebrou o meu aparelho. Nossa. Ó a mochila do Iguinho, Maria. Nossa, que gostoso. Mostra aqui. Mostra aqui. O que é que tem aí? Tem um carregador. A bomba de asma. Tem um remédio pra respirar. Tem tudo menos material de escola. Ué, tem uma máscara. Aqui tem dinheiro. Ah, dinheiro. A minha é... Agora a gente já sabe onde é que a gente vai ter o... Onde ele comprava as coisas de comida, né? 200 conta pra comprar bastante lanche, hein? Dá pra comprar material também. E você, Sarah? Você foi na primeira semana de aula? É que a primeira semana começou, tipo, na quarta-feira. Era quarta, quinta e sexta. Aí eu não fui. É, a minha começou, tipo, na quinta. Mas você foi? Aí eu não fui na quinta, eu só fui na sexta, né? Pra ver o que tava dando na escola. Só que eles tavam dando na matéria já. Ah, tá. Já assim de... A minha também. Começou na quarta, eu fui. Você estuda junto com o Henrique? Não, eu ia... Quatro anos, mas não. Nossa! Dois. Não, três. Meu Deus, ele já tá dormindo. Vamos, Igor. Não, vocês estão enrolando. Meu Deus, Igor! Vocês estão enrolando. Ai, vai, vai. Volta só. Nossa. Você tá atrapalhando ele mais ainda, outro. Ele tá pior aí. Vamos, Igor. Levanta. Vamos! Olha isso, a Maria se trocou mais rápido que você. É, isso que eu tô... Ela tá demorando, ela já tá pronta. Ué, eu também já tô pronta. Tá bom, vai, tô com descer. Vai, vai. Vai. E aí? Eu sou a vestíola. Maria, qual que é a sua expectativa pra essa semana junto com o Igor? Ai, vai ser péssimo. Não vejo a hora de acabar essa semana. Será que seu e-ponquinho de coelho vai dar ruim? Acho que não. Deixa eu ver, mostra aí. Ó, tá com a minha bolsa. Colorida. Top. Aqui, gente, vou pro ar. O que que você achou o Turi desse arco da Maria? Agora eu quero ver a mochila do Riguinho, que ele falou que tinha. Oi, filho. Vamos lá, terra. Aqui, ó, meu mochilo. Vai usar essa aí? Você não vai usar da bem, minha. É do seu. É do seu. Deixa eu ver, mostra aí. Pergunta pra João se ele deixa você usar. Sua mochila é minha. Já era. É sua já, pronto. Amassou todas as folhas. Eu acho melhor que chegar com aquela pochete. Você vai fazer com quatro folhas e uma caneta. Bora, bora, senão vocês vão chegar atrasados. Dá tchau pro Turi. Tchau, Turi. Tchau, Henrique. Tchau. Eu vou no quarto com vocês. Então, vamos lá. Porque eu não tô acreditando ainda que o Gui vai estudar hoje. Depois de dois anos falando que tem asma pra ir pra escola. Tem uns dois burrotes e ir pra escola. O que você tá com esse tiara de coelho? O que você tá com essa bolsa? Tinha minha bolsa. Parece que você tá vendendo geladinho, meu Deus. Ó, água. Como você acha que vai ser? Ô, dá um picolé aí, meu filho. É meio energético, Pascoal. Ô, dá um picolé aí, meu filho. Um picolé da Benny? Opa. O energético, Benny. Ele tá vendendo pra comprar o material, já que ele não tem. Ô, boa, é verdade. Ô, mas como você acha que vai ser? Uma garrafa de água, pô. Aí, ó, que dá lá. A água? Pode ser pra fazer. E aí, pronto, hein. Nossa, ainda é grande. Achei que era pequeno. Oi, Guilherme, quase. Suas expectativas, você pode ir. Vários giz central. Isso é pra cabeça, vai pra... É pra cabeça do João. Pode querer. Pode querer. Talvez de gelar assim no meu irmão, até. Talvez de gelo dentro de barro. Vai logo, não vai levar isso. Boa, você já tá atrasado. Cadê esse gelo dentro de barro? Sensacional. Como você acha que vai ser sua primeira dia? Vai ser muito bom. Vai, né? Porque eu vou estar lá pra te fazer as coisas aí, então. Não, a Maria vai ser a pior coisa dela. Ah. Ah. Se eu não estudo, a Maria é pior ainda. A Maria falou super bem de você no vídeo dela, velho. Gente, a Maria é muito legal. Ela vai estudar muito. Sou muito mal. Ó, agora eu vou pegar a minha... Ah, vocês vão de moto? Então vai. Eu vou te dirigir. Não vai derrubar isso aí, hein. Enfim, gente, esse é o vídeo. Eu não vou com essa tiara ridícula. Pega você, Henrico. É seu, Henrico, agora. Boa. Deixa o like, se inscreve no canal. Siga a gente nas nossas redes sociais. É isso, gente. Então vai logo. Eu não tô suportando mais o Igor. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.